É farinha com feijão, é de tudo, se for no prato eu como. Achei o baralho não, eu não achei de jeito nenhum. Eu falei assim, ah não é minha, não é minha. Pai, qual música que a senhora fala? O Trem das Onze. Você sabe cantar? Sabe? Não, nós queremos ouvir a senhora, nós queremos ouvir isso. Eu sou apaixonado pelos teto. Eu tenho medo disso. Mas por que a senhora tem medo? Eu tenho medo de ela bater em mim e me pinicar. É mesmo, dona Amandinha? Já fizeram isso já? Não. Já fizeram isso? Não, não dá cabaça. Ali tem um pequeno assim, que é uma graça. A dona Londina é a mulher mais bonita do Brasil, não é dona Londina? É, é essa cara velha. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Gente, estou aqui com o Júnior Brandão. E aí galera? O Júnior tem um canal no YouTube. Qual é o nome do canal, Júnior? J.R. Brandão. J.R. Brandão. A gente está na casa da sua prima, né? Isso, a dona Londina. E nós vamos gravar uma história, um documentário. Muita alegria com ela aqui. Eu quero agradecer, tá Júnior? Obrigado. Estamos juntos, Simon. Ter convidado o canal Fogão de Minas a entrar aqui na casa da sua prima, tá bom? Com certeza. Gente, segue ele lá, dê uma força, dê like lá. Ele também tem vídeo com a dona Londina, com outros vídeos bacanas lá. É um rapaz simpático. Muita gente boa. Seja bem-vindo ao canal Fogão de Minas, Uai. Obrigadão, Simon. Nós estamos juntos aí. Nós temos umas palpitas legais para a gente gravar juntos. Deus abençoe grandemente. Vamos lá? Vamos lá. Menina, bom dia. Bom dia. Bença. Deus te abençoa. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Um prazer te conhecer, senhor. E eu igualmente. Ó, nós somos o fim de Deus. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer, Simon. Creuza. Seja bem-vindo ao canal Fogão de Minas. É, que dessa, viu? Bom dia. Bom dia. Seu nome? Marcio. Marcio, seja bem-vindo ao canal Fogão de Minas. Obrigado por nos conceder a sua oportunidade aqui, viu? Ó, pá. Tudo bem. Não dá nada não. Tudo joia. Estou aqui. Gente, eu vim aqui pra conhecer a história da dona Londina. Ô, Júnior. E aí, Simon. Vimos aqui conhecer a história dela, uai. Hoje a gente tá com uma pessoa aqui muito especial pra gente. É a minha prima. E a gente tem uma história legal com ela, que ela diz sempre pra gente. Ô, dona Londina, a senhora é filha de Índia, né? Sou filha de Índia. A senhora, pode contar um pouco a história da sua mãe? A minha mãe era uma mulher clara. Ela não usava essa roupa que nós usamos hoje. É um talho de cabeção. Cabeção? Mas ela era assim, ó. Ela punha porco lá no chiqueiro. Se ela não engordar, ela mesmo matava. Mas era uma mulher trabalhadeira. Mas tá lá com Deus, tá melhor do que aqui. Mas... A vida não é fácil, não. Olha que eu já andei pra esse oco de mundo. Fui até em Monte Carmelo. Você conhece? Se eu conheço, conheço. Monte Carmelo? Conheço. Monte Carmelo fica onde, dona Londina? Conta praia. Fica pra lá de Salito. E é bem longe. Então, meu irmão foi pra lá. O marido arrumou outra. Eu falei, não, eu vou passear. Fui pra lá, trabalhei. No café, fazendo requeijão. E fiquei lá um tempo. O Nivada era pequeno. Então, depois eu falei, agora eu vou pra mata de Paim. A minha volta foi preciso dormir no caminho. Porque o trem de ferro não subiu. Aí, cheguei em Guatama. Na Garça. Cheguei na casa da minha irmã. Deixei o menino. E fui trabalhar de novo. Ó, a minha vida, ó. Não vou falar que ela foi ruim. Não foi, não. A minha vida foi boa. E hoje eu sinto farta. Quem dera. Se eu pudesse ter a vida que eu tive. A senhora é descendente de Índia, né? E onde que começou essa história? Uai, é da minha mãe, né? Em qual cidade? Era em Guatama, a mata de Parinze. Então, tem Guatama e a Garça. Então, nós moramos na roça. E qual estado que foi? Agora, ó. Eu amei a risada da senhora, meu Deus do céu. Que risada gostosa é essa de ouvir. Agora, o estado. O estado, a gente não sabe. A cabeça é velha. Sim. Quantos anos, Março? Que é? Que eu tenho? Ah, não abriu a 33. É bem velha, né? Mas, assim mesmo, ó. Se não fosse o marcapasso, eu tava com a inchada em uma coisa. Eu acredito na senhora, uai. Eu tenho vontade de trabalhar. Mas, e o marcapasso? Quem tem marcapasso, não pode acreditar. A mãe e o pai da senhora são índios, legítimos? Não, a minha mãe só. Era índio. Sim. Porque até a roupa dela é diferente da nossa. Olha, que legal. Foi pegado no laço. Foi pegado no laço. Que legal. Mas, pegou o senhor no laço. Uai, eu tô aqui. Uai, eu tô aqui pra isso mesmo, uai. Eu tô aqui pra se aventurar mesmo nas histórias. Eu tô aqui pra me se aventurar nas histórias da senhora. E a senhora tá contando. E eu me entregando e viajando junto com a sua história, uai. Pois é, vai. E eu tenho muita vontade de trabalhar. É. Mas, o que que eu vai fazer, né? Deus quer assim. Quando a senhora era adolescente, o que que a senhora mais gostava de fazer na roça? Trabalhar. Mas qual tipo de trabalho? Qualquer coisa. Por exemplo, café, plantar, colher café, qual... Capinar, roçar. O que mandava a senhora fazer? Fazer. O que precisava, a senhora tava à disposição? Tava. Não, eu tenho vontade de trabalhar mesmo. Até hoje? Até hoje. 90 e... Três anos. E quando... Quando... Aqui, quando tem aniversário meu, Aqui enche. Enche de gente. Que precisa escolher no lugar pra passar. Vai, ele fala, uai. O que que a senhora gosta de cantar? Fala, o trem das onze. Nossa. É o trem das onze que eu acho melhor. Cada um canta a sua. Isso. E deixa eu pra trás. A pergunta que eu quero fazer pra senhora. O tipo de comida que a senhora gosta? Que a senhora come até hoje. Até... Ah, quase que é uma comida, né? Tendo carne. Nossa, meu Deus do céu. Viu? A senhora come torresmo ainda? Come. Come? Come? Nossa, meu Deus do céu. A minha filha faz. A minha filha faz. Não tem dente não, mas vai assim mesmo. Ela come de tudo? Graças a Deus. Frango, guiabo. Ui, qualquer coisa graça. Como que é a saúde da dona Londina? Uai, tá bem mesmo. Tá bem? Tá graças a Deus. Precisa de tudo, uai? Uai, é, uai. Eu... Eu ainda tenho que fazer meu registro. Cada pressão alta. Agora ela corma o meu almoço e ela tem outro não. É mesmo? Sei nada. Dona Londina, meus parabéns, uai, pra senhora. Obrigada, uai. Eu sou da minha família e tudo que for vivente. É, como é, dona Londina? Vai, o menino me falou ontem. Sim. Falei. Eles vêm com o mandato de Deus. Eles pensou e o... Como é que você chama, filho? Júlio. Eu chamei ele de Carudo. Então, a dona Londina falou que ia colocar um apelido em mim, uai. Ô, Júlio. Ô, Júlio. Deixa eu... Como que é? Bota tanto nele que depois eu tenho apelido. É, uai. Qual é o apelido mesmo, Júlio? É, me chama eu de Carudo. E o apelido só vai pôr em mim, senhor? Qual que foi o apelido que você vai pôr em mim? Ah, eu tenho que escolher, né? Como é que faz? Eu não sei. Qual o apelido que você vai pôr em mim? Roço redondo. Nossa, obrigado. Agora, agora, hein? Agora eu fico, eu preciso emagrecer mesmo, hein? O roço de Deus é redondo, vai. Não, mas dentro da Deus, ó. Dentro da Deus. Doceito. Vocês estão com saúde. Vocês devem orar muito. Você está nem, Carudo. Eu quero conhecer a sua criação, senhor. A senhora me permite, a senhora, apresentar a criação da senhora para nós? Fazendo um favor. A criação. A galinha. Ah, das galinhas. E isso aí. A gente pode dar uma olhada lá, só apresentar para a gente? Tem condição? Mostrar para nós. Vamos lá? Ali, uma ali, ó. A galinha aí, eu pego ela. A mulher que me deu, ela, ela é massinha. Massa. Você viu esse menino, que menino abençoado? Você viu o que você me fez aqui agora? Para não aparecer na câmera? Esse Júnior é uma benção. Não, ele não tem jeito, não. Você viu? Eu vou dar nele um jeito. Eu ajudo a senhora, uai? Ajudo. Claro, uai. Mas nós não podemos machucar ele, não? Não pode, não, uai. Porque, ó, seja linda, ó. É verdade. Ó, com a graça de Deus, seja abençoado. Vamos lá conhecer as galinhas da senhora? Vamos. Ô, Dona Londina. Hein? A senhora tem quantos filhos, Dina? Ela estava falando para mim, quantos filhos mesmo a senhora tem? Onze. Onze filhos? Onze filhos, que legal. Deus levou um pouco, né? A senhora não está todos vivos, né? Não. Não está todos vivos, né? E outra coisa, eu queria perguntar para a senhora, para uma pessoa brava? Eu que fazer gracinha aqui, o pau quebra. Nossa. O pau quebra mesmo. Esse, aquele menino que morreu, ele ia engarrar com... Aquele que ia engarrar. Não é questão. Tinha um jeguinho, enfim. É o jeguinho e o... O que é que tem o nome dele? A senhora não lembra, né? Daqui a pouco a senhora lembra. Vai lembrar, vamos lá mostrar as galinhas? Vamos lá, Dona Londina. Vamos lá. Mostra as galinhas. Tem ovo lá hoje? Tem. Tem ovo lá hoje. Como é que é, senhora? Esses ovos, a senhora vende? Vende? É porque eu vim aqui para comprar, uai. Ele está pensando em comprar os ovos da senhora, a senhora vende para ele? Não, não posso vender não. Porque Deus me deu e eu dou para os outros. Ah, é? É. É por isso que eu... Galinha a senhora vende? Não. Nunca vendeu uma galinha? Tem uma galinhada choca aí. Estou pelejando para acabar o choco dela, para morder as botar, para sanilhar ovo. Eu não vendo um ovo. A senhora estava falando lá, o pessoal lá de São Paulo, a senhora só não manda ovo porque não tem condição, né? A senhora tem amigo lá em São Paulo. O compadre, 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 então eu falei, se eu pudesse eu mandava ovo para ele, mas... Não tem condição, né? Não tem jeito. Mas hoje só vai vender bem caro para esse menino aqui, não vai? Uai, se tiver aí a gente vender, então tem que vender. É para você. Dona Londina, eu vim aqui para comprar ovo na sua mão, uai. Ovo? É, uai, quer comprar ovo aí, uai. Ai, Jesus. Aumenta os ovos. Eita Deus. Vamos lá. Eu posso chamar a senhora de vó Londina? Pode. Ai, que gracinha, gente. Vamos lá, vamos lá, Júnior. Eu sou um avó mesmo. Gente, o Júnior, você é primo dela, Júnior? Primo da Dona Londina, mas essa aqui é a prima querida nossa, Dona Londina. Essa está sempre junto aqui, dando as risadonas. Nossa senhora, eu não posso passar muito tempo sem ver eles. É mesmo? Eu já estava com saudade. O que a senhora fala mesmo? A senhora pede para Jesus mandar nós aqui. É. Olha. Para o Jesus. Legal. Traz o cara, eu não sei o nome dele, mas o senhor sabe. Traz o cara grande aqui. Olha lá, galinha. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá, minha galinha. Vamos lá. Ah, Tupinho. O que é isso? Marcinha. Oh, Marcinha. Já botou? Olha, já botou. Já, gente. Já. Interessante. Todo dia a senhora vem ver? Todo dia. Aqui, olha. Outra botou, olha. Aqui é assim, olha. Deixa eu ver. A daqui ainda não botou. Todo dia a senhora vem colher ovo? Todo dia. Essa aqui ainda não botou. A quem virar, ela fica guardando ovo. Olha lá, aquela lá está no ninho. Olha lá, aquela lá já botou. Olha, gente. Eita, dona Londina. Ui, é verdade, dona Londina. É, uai. Olha. Hoje eu já levei um carro. E elas têm costume de botar no mar também? No mar? É. Não. Não? Bota tudo aqui. A senhora gosta de ovo cozido? Nossa, aqui nós demora comer ovo. Demora? Se o hélio não fritar para mim, eu não como. É? É. Eu gosto de ovo cozido, mas quando vai descascar ele, o meio está um pouco mole. Eu jogo sal e como, olha. Aí, aí que fortalece. É mesmo? É. Aí fortalece. Olha aí, gente, olha. O ovo caipira, né, dona Londina? É. Minha mãe da Creuza, fez oração para ela. Para ir, Jesus, vai lá. Cura aquela criança que está com sede. Senhor, cura ela. Vai pedir o Pai Eterno. Aqui, assim, eu faço minhas orações. Que Deus... Deus anda em tudo. Aonde tem o mal, Ele tira. Aquele nome dali, eu faço oração para ele, sabe, hein? Vai Deus abençoar, né, dona Londina? Tem uma coisa interessante. A senhora não sabe ler, mas a senhora pede para a filha da senhora, a Creuza, né? É. Anota o nome de todo mundo que necessita. Toda tarde, a senhora pega aqueles nomes e faz oração para eles, né? É. E a Creuza manda, manda para os pastores. Olha, que legal. Ela pede também para o pessoal vir. É. Fazer oração aqui na roça da senhora. É igual ali embaixo, tem uma cachoeira ali embaixo. Eles vêm e fazem oração ao redor aqui, né? É. Para proteger, né? Para proteger. Olha, gente, essa gente não dizia adeus. Eu não sei como é que era, não. Ela não sabe, né? Não. Tem que rezar, não tem? Tem que rezar e falar, senhor, proteja nós, porque o mundo não está bem. Ei, dona Londina, uma hora eu vou ver almoçar com a senhora aqui, uai. Ah lá, que faz almoço. Eu não perguntei, né? Você não quer dizer o nome de, né? Eu sou filho. Filha. Você nasceu em qual cidade? Ah, na roça da Marta, por aí. Índia também? Descendente de Índia também? Com certeza, uai. É, porque nós moramos lá pra barro lá, né? Uhum. E a, e a patroa, e a do ninho? Quantos, ela falou que tem, acho que, onze irmãs, onze filhos? É, e hoje tem quantos? Morreu dois. Você tem irmãos, pode parar aí? Eu, irmão. Você quer dizer? Doze irmãs. Agora tem quantos? De onze filhos, hoje tem quantos? Nove. Nove? Ah, então tem nove, uai. Você, ela, ela cozinha ou você cozinha? Você que cozinha? Não, você tem muito fácil. Tinha igual nós. Vamos ali apresentar o fogão pra nós? O fogão da senhora é bonito ou não, Dino? Não, ele era bonito. Mas agora, aí empreitejou, ó. Ele era lindo. E empreitejou. Gostei do fogão da senhora, fogão bonito. O tempo que eu ficava aqui pra fazer comida, fazer tudo. Agora não sei quantos anos que eu não mexo com isso. Não sei mais fazer comida. É a filha da senhora que faz pra senhora. É, coitada, ela não sente bem. Dom Londina colocou meu apelido de cara redonda mesmo, hein? Não, gente, ó, beijos, adeus. O círculo é lindo. Obrigado. A senhora que é bonita com esse sorriso da senhora. Esse sorriso da senhora faz pessoas que não estão com o dia bom. Verdade. Se alegrar. Com o que eu já tô alegre, uai? Esse coração da senhora tem com todo mundo que vem aqui. A pessoa tem vontade de comer uma galinha. A senhora dá, a pessoa não passa a vontade. Dá vontade de ficar, Júnior? Isso quer ter coração. Dá vontade de ficar o dia inteiro pro Osana com todos eles aqui, uai? Ai, gente, ó, vou falar a verdade. O que é meu não é meu. É dos outros. Porque eu não tenho coragem de pegar um dinheiro e uma, tô nessa caixa de ovo, a pessoa me deu o dinheiro, não. Não quero. E Deus sempre deu em dobro pro senhora, né? E ela nunca passou nada de vontade. A minha mãe era assim. Minha mãe era assim. Deixa eu só falar um negócio pra senhora. Teve um dia que a senhora me mandou mensagem, o pessoal me mandou mensagem, que a senhora tava com a vontade de comer uma carne de corpo. A gente veio aqui e fez uma carne. Como que tava aquela carne? Não, mas tá... Foi um dia especial pra gente. Mas tá gostosa. Mas tem gente com fogão de lenha, né? Foi um dia daquilo, né? Mas tá gostosa a carne. Ixi. Aqui, ó, se tiver carne, nós come. Se não tiver, comer ovo e vai só tocando pra dentro. Vamos lá pra senhora, ó. Vamos conhecer a criação de porco da senhora? A senhora permite? A gente conhecer a criação de porco da senhora. Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Vamos lá? Ei, dona Londinho, 93 anos. Você vai cair. Gente, é que eu tô gravando andando pra trás. Ei, Ju, 93 anos, com muita saúde, hein? A gente é primo, mas como que a senhora falou agora a pouco? A senhora me considera como neto, né? Considero como neto. Eu não tenho voz do lado da minha mãe, já se foi. Mas ela lembra muito a senhora, esse lenço no cabelo. A minha avó também. Lembra muito a minha avó também. A minha avó, 86, 87 minha avó se foi. Ela me lembra muito a minha avó. Ó. Vou mostrar a foto pra você? O sorriso dela. Vou te mostrar a foto da minha avó. Mas a gente faz assim. Assim, gente, eu considero o Carudo igual um neto. Nossa, eu já tava com saudade. Jesus mandou eu aqui. É, uai. Você não pode passar muito tempo. Não, uai. Isso é o verdadeiro amor, viu, Júnior? Com certeza. Isso, viu, Júnior? Isso que é gostoso, tá? Com certeza. Isso é essência. Tem que levar isso pra dentro do coração da gente. Vai lá pra vocês verem as galinhas. Isso é essência. Com certeza. Vamos lá pra gente ver o porco. Os porcos, vamos lá, senhor. O porco, depois as galinhas. O menino já viu. É, uai. Tem mais galinhas do lado de casa, hein, Dona Lodina? Vocês não sabem orar pra acabar um pouco das galinhas, não? Mas é isso que vai fazer eu criar mais galinhas. Dona Lodina. Pra gente comer o ovo. Pra aumentar os ovos. É, uai. Pra soltar pros outros. Dona Lodina. Hein? A senhora é uma graça. E você? Eu sou cara redonda. Cara redonda. É uma gracinha. Todos os dois, ó. É, Márcio. Agora você arrumou, viu, Márcio? Mas é irmão em Cristo. Você arrumou, hein, Márcio? Mas tudo somos irmãos, né, Dona Lodina? E a mãe deles? A mãe deles? Minha mãe mora lá em Governador Valadares. A minha mãe... Deve ser linda. Minha mãe? Minha mãe é linda, uai. É igual a você. Nossa, brigada demais, uai. Minha mãe já faleceu. Faz cinco anos que a minha mãe faleceu. Minha mãe era guerreira também, trabalhadeira. Achei. Minha mãe gostava de trabalhar na roça. Achei que eu sei, era irmão. Irmão de que? Em Cristo. Em Cristo. Jesus, né, Dona Lodina? Vamos lá pra gente ver os porcos, Dona Lodina? Vamos lá. Mostrar aqueles porquinhos lá. Daqui uns dias a gente vai matar um daquilo pra gente fazer essa carne gostosa, igual a gente fez aquele dia, né? Você acredita que eles arrumou uma vaca aí e eu não sei o gosto da carne? Não? Não. A senhora tava falando que a senhora come pouco carne, né, Dona Lodina? Eu como pouco. Mas assim, quando a gente vem aqui, uma carne diferente é bom, né, Dona Lodina? Ah, é, né? Igual a gente fez aquele dia com o Maurício aqui. É mesmo. No disco de arado, um temperinho diferente também é bom, né? É, Maurício. Gente, mas tinha tanto força, ainda tem. Falei, ah, não, isso não vai dar conta. Matou uma leitão aí pro meu aniversário, eu falei, não, não quero comer, não. Por que que você não quis comer, Dona Lodina? Dá pros outros. É mesmo? O porquê dá pros outros? Ah, não, a gente não tem vontade. Fica com dó, é isso? Não, a gente não tem vontade de comer. Eu falei, dá pros outros. É porque cresceu junto. É. E esse porco é da senhora? Do Azulão, meu filho. É mesmo? É. Se matar, você come? Não, ela tá amoljando. É. É duas que tá amoljando. A de lá e a de cá. Mas a senhora tem porco que é assim, esse porco que é meu. A minha já matou, viu, meu aniversário. Aí a senhora não comeu? Ah, comi um pedacinho. Ah. A gente é velha, não gosta muito de tá comendo, não. Essa é uma gracinha, viu? Agora, olha aí. Aí tem dois corpos. Você viu falar no Bolivar? Falar no quê? Bolivar? Não. Bolivar era meu cunhado. Então tem dois porcos dele aí. Do filho do Bolivar. Aí, esses aí, ó. É do Isé e do Hélio. Pra lá toda a vida não, viu? Você vem cá. Tem que vir cá ver a senhora sempre, não tem? Eu queria saber o nome da minha esposa. É. Jaqueline. E o nome da minha filha é Kemele. Ah, filha. Nossa, a Debice é linda. Ah, minha esposa é linda. Minha esposa é linda. A alma nunca se acaba. A senhora é linda. Onde vai tirar a lindeza? A carne de nada vale. Mas a sua alma é eterna. Ela tem o brilho da glória de Deus. É, isso é mesmo. Não é verdade? É verdade. Eu quero agradecer a senhora por essa oportunidade de conhecer a senhora aqui, tá? Tá. Quero agradecer por te conhecer. Quero agradecer o seu primo, que também é neto, né? Primo neto. Primo é, uai. Primo neto, Júnior. Carudo. Ih, nossa, Júnior, agora... Aí ele, eu falei, não sei como é que ele chama. Ah, vou chamar ele de carudo. A senhora vai vender o ovo pra esse rapaz hoje? Vou. Vai? Vou. Gente, bem caro, tá? Precisa muito dinheiro. Nossa, Deus do céu, uai. Nossa, com limpo e chefe. Se fizer oração, coloca meu nome. Claro, uai. Eu não lembro da senhora todo dia. Gente, gente, quando vocês for orar, coloca o nome da dona Londina na oração, viu, gente? Por favor, viu? Posso dar um abraço, né? Vai ficar com sumi, não? Vem cá, uai. Vou dar um abraço, né? Vai lá, dona Londina. Vou dar um abraço. Você sabe que eu gosto, hein? Ei, vovó, meu Deus. Gente do céu, mas que povo lindo. Que presença de Deus te abençoe, vovó Londina. Que Deus... Não tem perigo, esse negócio não é andar, não? Não, senhor. Ai, ai, eu tinha medo. Que a presença de Deus te abençoe. Quero te pedir bênção mais uma vez. Deus te abençoe aqui em cada passo que você der. Muito obrigado por essa oportunidade de conhecer a senhora, uai. E Deus abençoe a sua mulher. Tem menina? Tem uma menina de nove anos. Ah, Deus, quantos passos dela. Obrigado. Obrigado por fazer parte do canal Fogão de Minas. Seja bem-vindo a essa família. Como é que você foi descobrindo, menina? A gente entrou em contato. Esse mundo é pequeno, dona Londina. Aonde a senhora está indo só está levando alegria. Verdade, uai. Todo mundo quer conhecer a senhora. Verdade. Jesus, uai. Essa alegria da senhora muda o mundo. Verdade. O mulher tendente, o ojo sorriso em cima. Ninguém liga pra isso, não, uai. Ninguém liga pra isso, não. Gente, deixa o seu like, se inscreve no canal. Júnior, muito obrigado, tá, gente? A você, Simon. Júnior é primo da dona Londina. Primo mesmo da dona Londina. Primo neto. Primo neto, agora neto, né? Eu já era primo de verdade, agora foi neto. Primo neto, ela me adotou como neto dela agora. Júnior, obrigado por essa riqueza. Isso pra mim é uma riqueza, tá, que vem de Deus. Muito obrigado. Dona Londina, Deus abençoe. Eu vou vir uma outra vez aqui gravar a senhora. Pode vir. Eu tenho certeza que o povo já te amou. Não tem como não amar a senhora. Deus abençoe grandemente. Gente, até o próximo vídeo, se o nosso Deus nos permitir... Nos permitir... E vai permitir. E vai permitir, em nome de Jesus. Um abraço, gente. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.